Então, quando nós falamos que a aprendizagem tem que ser associativa, isso também tem um outro aspecto, que naquela aula lá da Casa do Saber, eu apresentei, se não me engano, no segundo item, que é a aprendizagem, a prática associativa. Temos a prática significativa e a prática associativa. Por que isso? Porque nós aprendemos com mais facilidade quando fazemos associações. Tem um vídeo no YouTube muito interessante chamado Brain Dictionary. Então, o dicionário do cérebro. E eles fizeram uma espécie de leitura, com essas novas técnicas de imageamento cerebral, de imagem cerebral, eles conseguiram identificar a localização de certas palavras na área cortical do cérebro. E se percebeu o quê? Que as palavras que estão relacionadas entre si, elas estão mais próximas. Então, por exemplo, se eu lembrar de mãe, uma palavra que todo mundo conhece, imediatamente você vai lembrar de uma pessoa, você vai lembrar de cuidado, você vai lembrar de família, você vai lembrar dos seus irmãos, você vai lembrar dos seus tios. Então, essas conexões, elas estão muito próximas. Então, nós aprendemos com mais facilidade fazendo associações. Então, eu sempre uso uma expressão que é o chamado viés de associação. Então, daqui a pouco eu vou juntar o viés de associação com o projeto de vida. Então, vocês, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Alguém machucou o braço, é um exemplo que eu sempre dou. Quebrei meu braço, estou engessado, estou enfaixado. Aí, meu amigo, você sai para andar pela rua, você vê um cara com a perna quebrada, engessada, outro com a mão engessada, outro com a cabeça engessada. Então, de repente, você começa a ver um monte de gente com o braço enfaixado, ou com uma condição parecida com a sua. Então, parece que o universo criou um complô para trazer perto de você todas as pessoas que estão engessadas. E não é isso, não é isso. Não tem nenhum complô do universo, não. Apenas que a sua atenção agora está dirigida. Por quê? Porque você está vivendo uma situação, e quando você olha ao seu redor, você começa a ver algumas coisas que já estariam na sua frente de qualquer forma. Mas como você está com o braço engessado, você começa a ter a sua atenção dirigida para pessoas que também estão com o braço engessado. Então, isso chama-se viés de associação. Você começa a ver alguma coisa que tem a ver com você, que tem relação com você, que está associada com a sua condição. Então, outro exemplo muito fácil, que é muito comum. A mulher está grávida. Então, a mulher está grávida, de repente, qualquer coisa que ela olha, qualquer loja que ela olha, tem roupinha de bebê, tem carrinho de bebê, ou então ela vê uma grávida aqui, vê outra grávida ali, outra grávida ali. Então, não existe um complô das grávidas, tá? Apenas que a atenção dela está dirigida. Tá bom? Mesma coisa, vamos dar um exemplo mais masculino agora, né? Eu quero comprar um carro novo, escolhi lá, eu quero um Fusca Azul, tá? Muito bem, eu saio pra rua, começo a ver Fusca Azul como eu nunca via antes. Nossa, olha ali um Fusca Azul, olha outro Fusca Azul ali. De repente, estou no semáforo, para um Fusca Azul do meu lado. Estou no shopping, para outro Fusca Azul do meu lado. Por que isso? De novo, é o complô dos Fuscas Azuis? Não, gente. Apenas a minha atenção está agora, digamos, alinhada com essa minha preocupação, com esse meu desejo de ter um Fusca, com esse meu desejo de ter um filho, com essa minha condição de estar com o braço quebrado, tá? Então, a minha atenção, ela fica dirigida, ela fica com mais foco. Então, quando você... Vamos lá agora conectar com o projeto de vida. Quando você tem um projeto de vida, a sua aprendizagem, ela tem mais foco. Se você tem um projeto de vida de ser, enfim, qualquer coisa, engenheiro, por exemplo, você vai olhar para os viadutos que estão na rua de um jeito diferente, tá? Se você nunca pensou em ser engenheiro e passou a ser engenheiro agora, você vai olhar para os viadutos de uma forma diferente, com uma atenção diferente. Se você resolve fazer medicina, de repente você começa a assistir Grey's Anatomy, House, essas séries médicas, coisa que talvez antes você não assistia, tá bom? Então, quando você tem um projeto de vida, esse projeto de vida te ajuda no seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque o projeto de vida cria um foco na sua atenção, dá uma direção, dá um alinhamento na sua atenção, tá? Então, o viés, o projeto de vida vai te dar um viés de associação muito poderoso. Eu lembro de uma situação de um garoto que queria ser piloto de avião. Então, é difícil encontrar alguém que queira ser piloto de avião. Mas ele queria ser piloto de avião desde pequenininho. Então, ele só brincava com o avião, tudo presente que o pai dava era aviãozinho de brinquedo. Quando ele entrava numa banca de jornal, ele só queria ver revista de aviação. Então, ouviu um barulho no céu, olhava para o alto e falava, aquilo lá não é um pássaro, não é um super-homem, aquilo lá é um 747, não sei o quê, não sei o quê. Ele sabia, pelo som do avião, qual era a especificação do motor, se era com hélice, se era com turbo, sabia de tudo, de tudo, tá? Então, veja, ele tinha já pequenininho, ainda que de forma quase que, não vou nem falar inconsciente, né, porque para ele ele estava muito consciente, mas ele não tinha um projeto de vida na cabeça, modelado como nós acabamos de modelar aqui. Mas ele tinha esse viés de ser piloto de avião, isso estava claro para ele. O menino cresceu e fez engenharia aeronáutica e hoje ele é piloto, tá? Então, isso vai ajudar na sua aprendizagem, porque tudo que estiver relacionado com isso vai ser meio que atraído para você. Nesse momento, esse alinhamento, esse viés associativo, faz com que a sua aprendizagem seja uma aprendizagem mais pura atração. Isso facilita o seu processo de aprendizagem, torna o seu processo de aprendizagem mais saboroso, tá? Mais gostoso, mais ameno. Por quê? Porque ele está relacionado exatamente com aquilo que você gosta de fazer. Se você é advogado e gosta de mexer com a lei, gosta do direito, você vai ver filmes de júri, filmes de processos criminais, de perseguição criminais, vai comparar aqueles casos jurídicos lá dos júris americanos com os nossos casos, com o júri brasileiro, e você vai criando todo esse conjunto de relações entre si. Então, quanto mais relacionada uma coisa estiver com a outra, quanto mais relacionada os conteúdos que você aprende, quanto mais relacionados eles estiverem entre si, mais sólida, mais amarrada está a sua aprendizagem. E me passou uma outra coisa aqui agora, né? Nesse curso de neurociências que eu fiz lá no Einstein, os professores, muitos deles eram médicos, outros eram biólogos, todos eles doutores, PHDs, tudo gente muito fera, né? Eles falavam assim, quando a gente falava de doenças, e especificamente do Alzheimer, eles falavam assim, é muito interessante que as pessoas que leem mais, que leem mais, eles chamavam tecnicamente de reserva cognitiva, que tem uma reserva cognitiva maior, o Alzheimer, ele é mais lento, ele não é devastador. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um vocabulário muito maior, uma memória muito mais aprofundada, um processo de aprendizagem muito mais longo. Então, quando falta, por exemplo, o que acontece com o sujeito com Alzheimer? Ele vai comer. Então, ele esquece o nome do prato. Ele não consegue falar prato. Então, aquilo onde a gente põe a comida, aquilo, então, ele não consegue lembrar. Então, se a pessoa tem um vocabulário um pouco maior, ele pode falar assim, aquele receptáculo da comida. Então, ele perdeu a memória da palavra prato, mas ele ainda tem a memória da palavra receptáculo. Não, o lugar em que nós apoiamos ou depositamos a comida. Ele não lembra do prato, mas ele consegue articular uma outra forma, aquele recipiente de colocar o arroz e o feijão. Se faltou a palavra comida, o recipiente de colocar arroz e feijão. Então, como a pessoa tem mais, mais, a palavra técnica é essa, mais reserva cognitiva, mais conhecimento mesmo, mais conteúdo, todos eles entrelaçados entre si, o Alzheimer, quando chega, ele é muito mais lento, muito mais lento. Inclusive, isso é bom e é ruim. Por quê? É ruim por quê? Porque as pessoas não percebem que o Alzheimer está chegando. Não percebem. Então, começam a ter alguns problemas de memória e tal, mas, se mais uma vez a pessoa for esclarecida o suficiente, ela vai para o médico, vai perceber que ela pode estar com o Alzheimer, mas que justamente a sua capacidade intelectual mais elevada está servindo de amparo, de proteção, de proteção para que o Alzheimer não seja tão devastador logo desde o início. Então, tudo isso para falar o quê? Para falar que é aprendizagem permanente, aprendizagem duradoura, como eu gosto de brincar aqui, percociente, penetrante, permanente, perene. Então, essa aprendizagem, ela é construída de forma mais lenta, de forma mais gradual. Então, de qualquer forma, olha só, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai finalizar. E como que a gente finaliza? Lembrando daquela frase. Que frase? A aprendizagem está nas pontas. A aprendizagem está nas pontas. Então, o importante é falar que nós tratamos hoje do projeto de vida, porque o projeto de vida é uma forma de criar na sua cabeça, na sua mente, na sua memória, um viés de associação. É um mecanismo, o projeto de vida vai dar, além de dar um sentido, uma direção para a sua própria vida, vai dar direção para a sua percepção, para a sua atenção. Você vai ficar mais focado. E se você tem um projeto de vida de ser médico, ser juiz, ser músico, ser artista, se você tem isso muito claro, você vai aprender tudo o que diz respeito a essa sua profissão, ou essa sua habilidade, você vai aprender com muito mais facilidade. Por quê? Porque você vai associar o conteúdo que precisa ser aprendido com o seu interesse existencial, digamos assim, com aquilo que você quer para a sua vida. Então, você vai aprender por causa do seu interesse, você vai aprender porque você gosta mais, você vai aprender porque você se envolve mais, então você vai ter uma espécie de emoção positiva ao redor disso tudo. E você vai aprender mais e com mais permanência. Por quê? Porque você vai ter mais atenção. É mais fácil você prestar atenção naquilo que você gosta do que naquilo que você não gosta. Vai para uma aula chata, uma aula monótona, o professor fala devagarzinho, devagarzinho, fala monótona, você perde atenção. Você perde atenção, não consegue seguir e não consegue aprender. Tá? E geralmente é isso. Aquilo que não nos interessa para dedicarmos, para alocarmos atenção para aquilo que não nos interessa é mais desgastante. Né? Agora, quando você gosta de uma música, gosta de um tipo de dança, gosta de um conteúdo para ser estudado, você consegue dedicar sua atenção àquilo com mais facilidade. Por exemplo, eu falei para vocês nesse meu curso agora de neurociência. Eu fui para esse meu curso com uma pergunta na cabeça. Que é a relação entre consciência e memória. Então, sempre que os assuntos estavam relacionados com a consciência, com a mente, com a memória, estava lá o Rubens com o zoião aberto, esbugalhado assim. Aí quando eu começava a falar de doenças, de psicopatologias, neuropatologias, eu não tinha interesse nenhum naquilo. Nenhum, nenhum. Não era o meu foco. Aí estava eu lá, dormindo babando na aula. Por quê? Porque eu não queria saber de autismo, de Alzheimer. Isso não estava no meu interesse. É curioso saber alguma coisa? É curioso e tal. Mas não era o que me interessava, não era o que me dava tesão, não era aquilo que eu queria aprender. O que eu queria aprender era um assunto específico sobre memória, consciência e aprendizagem. Então, sempre que as aulas estavam em torno disso, estava eu lá, dez minutos antes da aula começar, anotando tudo, perguntando tudo. quando chegava alguma coisa de doença, de patologia, aí eu não queria saber. Por quê? Porque é o meu interesse. Então, eu tinha um viés de associação muito bem delineado para aprender aquilo que eu precisava aprender. Todo curso é assim. Já falei para vocês aqui que na faculdade de direito, eu não gostava de direito penal. Então, assistir as aulas de direito penal para mim era um sacrifício. mas eu gostava de direito civil por causa do meu trabalho que também tem a ver com administração imobiliária e umas coisas assim. Então, aquilo que está relacionado com o seu projeto de vida você aprende com muito mais facilidade. Quando você não tem um projeto de vida, então, isso aqui já é a revisão final, mas eu vou colocar esse plus aqui. Quando você não tem um projeto de vida, você não tem foco em nada. E aí a sua aprendizagem fica solta, solta no espaço, vagando no espaço. Você não tem atenção você não tem uma atenção. Então, isso aqui é típico do concurseiro que fala assim, ah, eu quero prestar um concurso, mas eu não sei para qual concurso. Aí ele faz um cursinho genérico, porque os cursinhos sabem que tem concurseiros que estão muito indefinidos, então eles fazem um cursinho genérico que dão lá direito constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, matemática, direito administrativo, eu falei, enfim, esses direitos mais básicos, mais elementares assim. Essas disciplinas mais básicas que são coringas para quase todos os concursos. Só que o que o sujeito que está começando a se preparar não sabe, só que aquilo que o sujeito que está começando a se preparar não sabe, é que o direito constitucional para um concurso X não é o mesmo direito constitucional de um concurso Y. Então, se ele está se preparando para ser fiscal do trabalho, o direito constitucional que ele vai precisar estudar é um. Agora, se ele está estudando para ser fiscal da Resta Federal, o direito constitucional que ele vai precisar estudar é outro, completamente diferente. Então, não é porque é constitucional que é a mesma coisa. Então, é por isso que um dos erros mais graves de quem está se preparando para o concurso público é não ter um projeto de vida definido e dentro desse projeto não ter a definição da carreira para a qual ele está se preparando. Então, aqui também no IGTV tem uma aula minha grande com 47 dicas para concurseiros iniciantes. E uma das dicas iniciais, se é que não é a primeira, não lembro direito, é exatamente isso. Cara, você tem que se definir, você tem que escolher uma carreira para você se preparar para o seu concurso público. Senão, você vai estar... Quem se prepara para todos não se prepara para nenhum. E depois de ter estudado muita coisa, você não vai entender por que você não passou. Ah, mas eu estudei direito constitucional, mas você estudei direito constitucional tributário, você tem que estudar direito constitucional trabalhista ou direito constitucional penal. Percebem? Deixa eu ver aqui o que o Didi Monervis escreveu. Eu li ontem o livro Kigai, mas eu não vi o diagrama que você apresentou. Parece que ele não fala de projeto de vida, mas de uma cultura. Mas ainda assim, trazendo o conceito de Kigai que acho que você... Se o livro que você leu do Kigai é um livro branquinho, pequeno assim, é um livro pequeno. Eu tenho ele aqui. Eu confesso que eu não gostei e ele não fala de quase nada disso que eu disse também. É uma outra... Eu achei esse livro muito vago. Se é... Se é o que... O mesmo livro. Tá? Eu não tô vendo ele aqui assim pra eu pegar e logo te mostrar. Mas ele deve estar ali atrás, Kigai. Eu acho até que eu emprestei pra alguém esse livro. Mas eu fiquei decepcionado com esse livro. Tá? O nome dele é Kigai mesmo. O livro com a capinha branca, se eu não me engano. Né? Tá? Didi Monévis. E não tem o diagrama mesmo, não. Não tem o diagrama dele. Não tem esse diagrama. Mas se você puser aí Kigai no Google, vai aparecer esse diagrama da hora. Tá? E esse diagrama está colocado aí na forma de círculos de Venn. Né? Tá colocado aqui no meu... No meu... No meu Instagram. Tá bom? No meu Instagram. Tem no Instagram. Tem no meu Facebook. Tem no... No meu canal do YouTube. Tá bom? Eu coloquei... Eu fiz, pedi pra um... Um designer fazer uma... Uma... Uma versão pra mim. Bonitinho e tal. Eu vi uma versão inglesa. E a gente se inspirou nela. E ficou... Ficou bonito. Tá? Então aí no... No meu Instagram. Vocês têm aí a postagem de ontem, antes de ontem. Acho que de ontem, né? De ontem que nós falamos sobre isso aqui. Tá bom, pessoal? Então... É... Amanhã a gente conversa de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.